King boxing, a tradução é simples, king, chutes, boxing, socos, uma arte marcial que requer muita força e disposição, são alongamentos, corrida, lateral e muito suor. E pra quem acha que isso não é coisa pra mulher, sexo frágil? Que nada, afinal temos que ser duas, três, dar conta de um dia inteiro de trabalho. A Andreia é advogada e sabe bem disso. O lado mulher nunca pode ser deixado de lado, né? E também cuidar da saúde, porque sem a saúde, como por cuidar dos filhos, né? Praticado para defesa pessoal, o kickboxer traz condicionamento físico geral e também é um esporte de contato. Cada uma delas veio por um motivo diferente, mas o sentimento é um só, amor pela prática esportiva. Tem que ter uma válvula de escada, mas na verdade a gente consegue fazer isso tudo bem feito, porque a gente põe amor em tudo, né? Mulher consegue ter amor em tudo que faz. Então eu acho que por isso que a gente faz tudo, consegue fazer tudo que às vezes um homem não conseguiria fazer. Se não tem com quem deixar o filhão, traz para a academia. E com isso, eles também vão ganhando gosto pelo esporte. Começou com o Fernandinho, que faz karatê há cinco anos. Eu ficava esperando ele fazer a aula de karatê, quando o professor Geraldo falou, vamos fazer kickboxing. Eu fui uma das primeiras mulheres. E o André nasceu, e aí ele vem também me acompanhar. O professor Geraldo deixa super livre, você pode trazer, eles ficam brincando no ringue, ficam super à vontade. Andréia, conta aqui pra mim. Mamãe luta bem. Um ditado me chamou a atenção e vem da veterinária Isaura, que define bem como nós, mulheres, nos colocamos diante da vida. Me joga na matilha que eu volto líder. A matilha, quem não sabe, é o coletivo de lobos. Então a vida da gente é essa, né? São os desafios, são os desafios profissionais, pessoais. E que quando a gente vai, a mulher, a gente entra de cabeça. Então a gente trabalha com afinco, faz o que gosta. Então assim, a gente procura sempre fazer o bom e o melhor. E a gente sempre acaba tendo um êxito naquilo que faz.